Música Quando eu andava de patins, isso há alguns poucos anos atrás, não vou fazer as contas não, os patins ainda eram aqueles de quatro rodinhas, duas na frente e duas atrás. O que é que diferencia de um para o outro? Além dessa lógica da posição das rodas. Hoje em dia, a patinação desde 94, quando foi o boom, aqui também em Fortaleza, do surgimento de patins in line, que é esses patins em linha, a facilidade dele é que as rodas estão todas em linha e propiciona você poder passar em certos locais que você não passaria com outro, principalmente em buracos, porque ele distribui o peso e também ele centraliza mais o equilíbrio da pessoa, você tem que se equilibrar em cima das rodinhas. Mas aqueles paralelos te deixavam um pouco solto, tanto para frente como para trás. Esse aqui já até, tecnicamente, é mais difícil de cair com ele. É, falou um especialista no assunto, o Bicudo, ele é presidente da, como é que é, da Federação? Federação Senhora de Patinação e sou o atleta mais veterano, há 32 anos, patinando aqui na Beira Mar. E você não só patina com esse tipo aqui de patins, mas já fez patinação no gelo? É, no gelo, patinação artística, com patins tradicional, pratiquei o hockey, que é aquele jogo de patins que tem na categoria in line, tem na patinação tradicional, já fiz a patinação radical, que é aquelas rampas, fui campeão brasileiro e me destaquei dentro desse esporte de rampa, né? E hoje eu procuro trabalhar em cima do esporte para divulgar a maneira correta de como se praticar, como qualquer esporte tem seus riscos e seus agravantes, você tem que ter a orientação correta. E você acha que esse esporte aqui no Brasil, ele é valorizado? É, no momento tá sendo, porque nós temos atletas, dependendo da área da patinação, que já são campeões mundiais, digamos. Na patinação de rampa, nós temos uma paulista, a Fabiola da Silva, que ela é oito vezes campeã do X Games. Nós temos um rapaz que anda, que me falhou a memória agora, ele também anda em rampa, ele é muito bom. E tem um atleta, que é o Carlos Pianovson, que é da área de street, que você usa aquelas rampas, pistas de skate, ele é o melhor do mundo. Ele é um cara conceituado. Só pra você ter ideia, ele tem um patins fabricado por nome dele. Ele tem um know-how incrível lá fora e é o maior atleta que existe na atualidade no mundo de patinação. E se é valorizado, por que nós não temos patinação artística? A questão da patinação artística aqui em Fortaleza, e não só da artística, até essa do passeio mesmo, é você ter um local específico que você possa treinar, praticar o esporte. O calçadão é legal? É legal, mas só que você tem imperfeições, você tem obstáculos. Tem skate, tem bicicleta, tem pedestre. Isso aí pode acontecer acidente. O normal seria você treinar em um rinque de patinação, uma quadra, esses modelos de quadra, pra você poder adquirir a técnica correta de como andar, dar a curva e frear. Porque a maioria das pessoas aqui só sabem em linha reta e agarrar nos postes, nos coqueiros ou nas pessoas. É mesmo? Será que ele tá falando de alguém assim como eu, que eu só aprendi pra frente frear? Se tiver um banco na frente, eu paro se não tiver. E há quanto tempo você pratica? Eu pratico seis anos. Você já se garante num patinho? É, eu dou umas arranhadas, tô treinando agora. Faz seis anos que tu ainda não conseguiu, como é que é o negócio? É difícil assim? É, tem que treinar. Eu tô todo dia aqui lá na Beira Mar, tô treinando aqui todo dia, mas de noite eu venho aqui pra dar as instruções pras pessoas, entendeu? Aí de manhã eu acordo, cinco horas da manhã, quatro horas, cinco pra cinco, vou vir correr aqui na Beira Mar. E como é que você pretende se profissionalizar com ele? Bom, é ter bastante treinamento, porque não é fácil. Quantas calorias queima, em média, por patinação? 800 calorias se queima por hora, segundo o levantamento que foi feito. Mas não tem a noção do seguinte, você não vai queimar 800 calorias em uma hora. Não pense logo nisso, porque isso leva um tempo pra se adquirir. Como qualquer outro esporte, depende da técnica e da prática constante. Não adianta você vir uma vez na semana, patinar uma hora e passar a semana toda comendo pizza, chocolate, essas coisas. Você não vai ter o rendimento correto, né? Aí tem que ter a orientação certa, a boa alimentação é a base de tudo, né? Você tendo uma boa alimentação, uma orientação correta, o resto é se divertir. Então, vamos ensinar pro pessoal aqui, a primeira lição, como é que se faz, que nem eu. Eu andava muitos patins há muito tempo atrás, como eu disse. Confesso que hoje eu tô tendo dificuldade, é como se eu estivesse indo na primeira vez, novamente. Então, vamos pras primeiras lições. Aqui pode ser um pouquinho mais trouxa, mas aqui em cima tem que ser bem apertadinho, né? Não muito, deixando espaço pra circulação, né? Porque se não começa a prender, você vai ter dores no pé e na ponta dos dedos. Deixa folgadinho aqui em cima um pouco, mas que fique seguro. Seu tornozelo não pode balançar. Aqui na ponta, folgadinho também. Aqui no centro é que a gente aconselha apertar um pouquinho mais. Não é apertar mais tanta, mas é apertar pra ficar confortável, seguro. Feito isso, vamos se levantar, né? Certo. Pra você se levantar, é até legal aqui, porque ela, como tá voltando agora, tem essa questão de que ela vai levantar de um banco, tá um bom tempo, segundo ela, sem andar. Sem andar. A dica que eu dou, a menina vai fazer a imagem do meu pé aqui, é o seguinte, você nunca tem que levantar com os dois pés juntos. Você coloca o pé de lado, usa as mãos, apoia no banco, curva o joelho e se levanta. Pronto, você já tá em pé. Como se estivesse marchando pra frente, ó. Você levanta um pouquinho, ó. Mas tem que tirar o pé do chão reto, certo? Aí parou, vamos aplicar isso com o movimento. Dá um impulso, tira um pé, tira o outro. Tira o pé, tira o outro. Tira o pé, tira o outro. Tá ruim. Tira o pé, tira o pé. Música Gente, um beijo e até a próxima! Música 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 Música